O que no leste é isso? O que no leste é essa do Magão? Isso é o Magão, é? E foi isso, meu filho? O Flamengo, o Flamengo. Flamengo, foi? Foi, rapaz, parabéns, Flamengo! Não, parabéns Flamengo não, parabéns Fraguinha. Vocês estão me deixando doido. Parabéns Flamengo que perdeu com... Só por um gol, podia ter perdido por mais. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? É o seguinte, nega. Não, mas eu sou flamenguista até morrer, viu? Calma, Flamengo, calma, Flamengo. Isso é só uma fase, a gente vai voltar e vai voltar com força total. Copa do Brasil foi um xerim, a Libertadores foi um xerim, o brasileiro vai ser um xerim. Mas isso acontece. Fala muito Flamengo, Flamengo tem a maior torcida, não fala não, senão nós espera a audiência. Flamengo, uma vez Flamengo. Se a maioria é flamenguista, então vai, Flamengo, tamo junto aí, viu? Tamo junto, isso é só uma fase. Você tem que botar o Palmeira ali? Não, não sou palmeirense, eu sou flamenguista, eu tô só tirando onda. Mas vamos lá, ó. Você que não aproveitou o Black Fiado do Armazém Paraíba, hoje, saudão do Black Fiado. Se já é barato no Black, imagina o saudão. Agora é só até o final do mês, tá? Passou o mês, como disse Praguinho, o cheiro e tchau. Coloca a primeira oferta de hoje. É só até hoje e amanhã, então. É, é. Ar-condicionado, tô até sem voz, viu? Ar-condicionado, tá? 9 mil BTUs, vem com display, 1.299, 1.299, precinho bem especial. Gostou? E tem mais o quê aí? Fala, vai, vai, catuca, catuca. Vai, 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 catuca. Smartphone, Motorola, câmera dupla, esse é o Moto E6 e por apenas 10 parcelinhas de 64,90. Tem mais um aí? Me dá mais um, me dá mais um. Tem mais. Ei, não é. Colchão casal de molas em sacadas, 599 reais, precinho bem especial. Foi em 10 parcelinhas de 59,90. Tem também roupeiro, tá aí roupeiro, duas portas de correr, 10 de 79,90. Agora é saudão Black Fiado, já era barato, foi barato no Black e agora o saudão é mais barato ainda. Procura até amanhã, hoje e amanhã, qualquer loja. Exatamente, na loja, no site e também no nosso WhatsApp. Eu tô assim porque eu estou com o grito entalado, mas a gente vai voltar. O ano que vem você grita, o ano que vem você grita. Parabéns, Palmeiras ou Flamengo. Sei lá, hoje em dia, desse jeito, eu tenho até medo de eu apanhar, falar, porque hoje em dia você fala, apanha.